Banda Amor Secreto Tô te enviando esse áudio agora Por favor não chora Por favor não chora O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confuso Mas no final do áudio eu vou te explicar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca mora na minha cama Longe dessa mina que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca mora na minha cama Longe dessa mina que te ama O que a gente viveu foi legal Mas agora não dá mais pra continuar Você deve tá meio confuso Você deve tá meio confuso Mas no final do áudio eu vou te explicar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca mora na minha cama Longe dessa mina que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca mora na minha cama Longe dessa mina que te ama Eu não te quero mais Eu não te quero mais Longe da minha boca mora na minha cama Longe dessa mina que te ama Longe da minha boca mora na minha cama